Olá, sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas a essa leitura que vai trazer uma palavra de esperança para você, uma palavra de ânimo, de coragem, através de um oráculo maravilhoso, que é o oráculo de São Miguel e do arcanjo Miguel, e que ele é muito preciso, ele sempre traz alguma palavrinha que a gente está precisando. E eu resolvi trazer para vocês hoje cinco opções, sim, cinco opções, para abranger um número maior de pessoas e trazer realmente aquela palavra que você precisa, tá bom? Bom, para começar, não poderia deixar de colocar aqui a cianita azul, que é conhecida como a espada de São Miguel. É a opção número 1, opção número 2, a opala branca, opção número 3, o quartzo verde, opção número 4, a florita amarela, e opção número 5, a opção número 5, a pirita. Qual dessas chamou mais a sua atenção? Vai pensando, vai se concentrando, pensando numa questão em que você necessita de uma palavra de esperança, de fé ou de orientação. E aí, eu vou sortear uma carta para cada uma dessas opções. Vamos lá? Pronto. Opa, tirei sete cartas. Bom, então, eu vou fazer o seguinte, eu vou botar uma, eu não acredito em coincidências, né? Eu vou colocar uma aqui para cada uma dessas opções, e essas duas serão conselhos gerais para todas as opções, para todos nós. Opa, vamos lá. Essas eu vou abrir no final. Para quem escolheu a opção número 1, não desista do amor. Uma relação que você tem cuidado, né? Pode ser que você valoriza, pode ser curada. Permita-me abrir o caminho para o perdão, para que o amor possa prosperar novamente. Então, aqui, se você está desanimado, desanimada, e aqui não é só relação amorosa, a relação com um familiar, com um amigo, uma amiga, com uma pessoa querida qualquer, essa carta vem dizendo para você reavaliar as suas posturas e também ter compaixão, complacência, compreensão com as posturas do outro. Nós, de verdade, nunca sabemos as lutas que o outro está enfrentando. Então, é importante termos sempre uma abordagem um pouquinho mais complacente. É difícil, tem pessoas que, às vezes, abusam da nossa paciência, ou que, às vezes, não têm afinidade conosco e fica difícil compreender e perdoar. Mas, aqui, é muito mais um sentimento que ajudará você a se libertar desse peso. E não desistir do amor, nem que seja o amor por si mesmo. Entende? Perceba que qualquer relação pode ser curada. E você vai encontrar essa forma. E, aqui, São Miguel, o Arcanjo Miguel, pede para que você permita que ele limpe o caminho para o perdão. Entende? Então, trabalhe o perdão dentro do seu coração, tá bom? E cure as suas relações. Um grande beijo, fica com Deus, até a próxima. Para quem escolheu a opção número dois, abre o seu coração. Ninguém é perfeito. Pare de julgar a si mesmo e os outros e deixe o amor curar essa situação. Olha que engraçado, muito semelhante à primeira opção. Mas, aqui, também, está falando do julgamento. Do quanto nós nos colocamos numa postura de julgamento. Eu, você e todos nós, né? Ninguém aqui é anjinho, santinho. Ah, não, eu não julgo ninguém. Isso não é verdade. Todos nós, de alguma forma, julgamos e, muitas vezes, condenamos o outro. É importante, também, entendermos que esse movimento começa dentro de nós, em relação a nós mesmos. Então, o julgar o outro pode se tornar um hábito quando temos o hábito, também, de julgarmos a nós mesmos. E de condenarmos a nós mesmos. Então, é importante parar de julgar no sentido de avaliar negativamente. Sabendo que todo mundo é imperfeito, todo mundo tem suas falhas, suas dificuldades e também suas virtudes. E, a partir disso, vamos colocando uma porção de entendimento e de discernimento. O julgar, ele é importante, sim. É importante que nós possamos avaliar o que é bom e o que é ruim. O que nos faz bem e o que não nos faz bem. Quem nos leva para um caminho positivo e saudável, quem nos arrasta para um caminho negativo e obscuro. Então, o julgar aqui não é nesse sentido. É julgar gratuitamente. Julgar a forma que o outro vive, a forma que o outro pensa, a forma que o outro conduz a própria vida. Quando isso não nos afeta, não há motivos para julgarmos. Então, trabalhe a questão do julgamento em você em relação aos outros, tá bom? Um grande beijo, fica com Deus e até a próxima. E vamos lá para quem escolheu a opção número 3. A sua vibração está aumentando. Esse é um tempo de grande crescimento espiritual para você. Você está evoluindo para ocupar uma frequência energética mais elevada. Então, qualquer desafio que você esteja passando, entenda, ele vem para trabalhar as suas vibrações, a sua energia. E qualquer trabalho que você esteja fazendo no campo espiritual, energético, tratamento de saúde, o que for, está trabalhando para aumentar sua vibração. E você está no caminho certo. Que maravilha. Você está, o seu esforço está, digamos assim, gerando resultados positivos, ainda que você não perceba. Porque você está alcançando altas frequências energéticas. Continue assim. Um grande beijo, fica com Deus e até a próxima. Para quem escolheu a opção número 4, não se contente com menos. Você é um filho do divino e merece realizar os seus sonhos. Não desista. Desculpa. Então, aqui fala para você ter garra, coragem, para não desistir. E também para não alimentar pensamentos de menos-valia. Pensamentos depressivos. Pensamentos de culpa, de remorso. Que te afastam de um crescimento, de uma expansão e da conquista dos seus sonhos, dos seus objetivos maiores. Então, muitas vezes, nós somos induzidos e levados a pensar, por exemplo, que o sucesso é ruim, que a ambição é negativa, que o dinheiro é coisa de gente má, quando, na verdade, são apenas forças e depende do uso de cada uma. Uma pessoa excessivamente arrogante realmente está no caminho errado. Uma pessoa excessivamente ambiciosa vai passar, com certeza, por cima dos outros para conseguir o que quer. Mas isso tudo não quer dizer que essas energias, essas posturas diante da vida sejam negativas. A questão é encontrar o equilíbrio, né? Então, acredite que você é uma centelha divina e que você merece ser feliz. A felicidade é possível e é uma força, uma energia que nós precisamos acreditar. Acreditar em finais felizes, acredite. Um grande beijo, fica com Deus e até a próxima. Para quem escolheu a opção número 5, busque o seu poder de volta. Você tem se esquecido de quem você é. Você é uma criança do divino, então traga de volta o seu poder. Não importa a idade que você tem, não importa o estágio de vida em que você está, o que importa é você entender que a alma é pura e perfeita independente da situação que ela está vivendo. E como centelhas do divino, temos poder. E se você acreditar nisso, você vai conseguir fortalecer suas estruturas internas e, às vezes, até fisicamente, entendendo que você tem o poder de mudar a sua vida, tem o poder de ser feliz, de cavar situações, buscar situações, movimentos na sua vida para que você seja feliz. Mas para isso, você precisa acreditar que tem esse poder. Então, traga esse poder de volta para a sua vida, tá bom? Um grande beijo, fica com Deus e até a próxima. E para quem ficou até o final, vamos ver essas duas cartas aqui. A primeira fala para você abraçar esse momento mágico. Você está no perfeito espaço energético para manifestar milagres. Permita que os seus desejos sejam realizados. E aqui, anjos da cura estão com você. Um tempo de cura está sobre a sua vida, está prestes a abençoar a sua vida. Aceite a luz verde esmeralda do arcanjo Rafael, enquanto eu aumento a sua força. Então, aqui a gente tem a espada de São Miguel e aqui a luz verde esmeralda de São Rafael, que trabalha a cura. Então, se você está com algum problema de saúde, mentalize, fortaleça. Imagine um campo verde esmeralda à sua volta, com a espada de São Miguel abençoando e protegendo esse campo, trazendo o refazimento de todas as suas células, de todo o seu corpo, aliviando qualquer dor, qualquer doença, trabalhando você, trabalhando o seu corpo. Aqui fala, no geral, para todas as opções, para todos nós, há um momento muito propício para a cura. Ainda que nós acreditemos que isso vai ser um milagre. Imagina, não, o corpo não é assim, o corpo, eu preciso disso, eu preciso daquilo. Lembrando, matéria é energia condensada. Lembrando, a nossa mente gera padrões energéticos vibracionais. O nosso coração emite energia. Então, se eu uno os dois pilares do ser humano, se eu tenho uma coerência cerebral com o sistema, todos os neurônios, que existem mais neurônios no coração do que no cérebro, se eu uno essa corrente cerebral e emocional, eu entro numa coerência, num padrão energético que propicia transformações, cocriações. Então, esse momento não veio à toa, essas cartas não vieram à toa, para nos falar. Abraça esse momento com fé, acredite e mude o padrão vibracional em que você está. Todas essas dicas podem ser resumidas numa só, para você que ficou até o final, e tudo isso vai gerar saúde. Pode ser saúde física, mental, emocional, a saúde que você está buscando. Pode parecer um milagre, mas como Santo Agostinho dizia, os milagres não acontecem em discordância com a natureza, mas em discordância com aquilo que conhecemos da natureza. Tá bom? Milagres acontecem. Por que não são milagres? São forças que utilizamos sem saber, mas vamos sabendo, vamos aprendendo e vamos poder usá-las para o nosso bem e para o bem de todos. Um grande beijo, fiquem com Deus e até a próxima.